Estão faltando leitos de internação em hospitais da região. Hoje, o SP Record começa contando as histórias de quem precisa de atendimento e não recebe o tratamento adequado. O primeiro drama é de um casal que perdeu a filha de um ano e quatro meses em um acidente de trânsito. A mãe está internada em Minas Gerais e não consegue voltar para Ribeirão Preto, cidade natal. O caminhão foi parar na Ribanceira depois que o motorista perdeu o controle da direção no município de Ayuruoca, Minas Gerais. No caminhão estava esta família de Ribeirão Preto, que voltava do Rio de Janeiro. A bebê, Sofia, de um ano e quatro meses, morreu. O pai, Erlândia Oliveira, de 42 anos, teve ferimentos leves. A mãe, Elisângela Lúcio Ricardo, quebrou a perna esquerda. Ela está internada no Hospital da Cidade Mineira desde sábado, quando o acidente aconteceu. A irmã de Elisângela está com esse documento. Nele, o médico pede a transferência da dona de casa para o Hospital de Ribeirão Preto para continuar com o tratamento. A gente não tem noção, a gente já procurou, a gente está correndo atrás dos órgãos públicos, tudo, pedindo, redes sociais, amigos, tudo, vereadores, prefeito. E até agora a gente ainda não tem. Você está resolvendo, está na mão não sei de quem, não sei de quem, mas ainda não chegou para nós, hospital, nada. São quase 500 quilômetros de distância entre Ayuruoca e Ribeirão Preto. O transporte de ambulância precisaria ser acompanhado por profissionais de saúde. Queria que vim de ambulância, acompanhada talvez de um médico, enfermeiro, alguma coisa, para poder estar dando suporte para ela de lá para cá. Pela distância e pelo complexo do ferimento que ela teve, que foi muito grave a fratura exposta dela. Ribeirão Preto tem quatro hospitais públicos que oferecem o atendimento de ortopedia que a paciente precisa. O Hospital Santa Lídia, a Santa Casa, a Beneficência Portuguesa e o Hospital das Clínicas. Só que a transferência para o HC seria mais difícil por causa da superlotação. Esse vídeo feito na tarde desta quinta-feira mostra pacientes em macas nos corredores. Em algumas alas de atendimento adulto, a ocupação era mais que o dobro da capacidade. É o que aponta o painel de disponibilidade de leitos da unidade de emergência. Na sala de urgência, por exemplo, a ocupação era de 204%. CTI, enfermarias e isolamento também operavam no limite. Aparente tranquilidade apenas nas alas pediátricas. O máximo de ocupação era na CTI, com quase 88%. Em entrevista à Record TV na quarta-feira, o coordenador da unidade confirmou que o hospital opera com capacidade máxima. A unidade de emergência é o hospital de referência terciário, de alta complexidade, para os 26 municípios da região de Ribeirão Preto. Nós temos quase 200 leitos, 184 leitos nesse hospital. Trabalhamos diariamente com 100% de ocupação, ou quase 100% de ocupação. E trabalhamos hoje com fluxo. Os pacientes são admitidos e os pacientes atendidos e depois então liberados. É assim que nós conseguimos admitir novos doentes no nosso hospital. Esse homem que não quer se identificar está com a mãe no HC desde segunda-feira. A idosa, de 66 anos, ficou três horas na ambulância, no pátio do hospital, depois de ser transferida da Upanote. Mesmo dentro do HC, ela ainda não tem um leito. A gente não conseguiu ver no prontuário dela, mas estava como vaga zero. E mesmo assim, eles mandaram para cá, dizendo que havia uma vaga. Isso já era uma meia-noite e meia, uma hora da manhã, a hora que ela conseguiu entrar para os box. E aí continuou o tratamento. O filho da idosa diz que a mãe tem problemas pulmonares. E que a assistente social do HC garantiu que ela vai ter um leito na própria unidade de emergência ou será transferida para outro hospital. Hoje veio a notícia que nós iríamos ser transferidos para Serrana, onde a família não tem condições de estar indo todos os dias lá. E ela, como é uma senhora de 66 anos, precisa de cuidados, principalmente dos familiares, mais perto. Aí você conversou com uma assistente social. Isso, conversei com uma assistente social do HC. E ela disse que isso vai ser resolvido e que vai manter ela aqui em Ribeirão Preto. Foram bem atenciosos nessa parte. Nós perguntamos para a Secretaria Estadual de Saúde sobre a situação da dona Fátima, que está num leito improvisado na enfermaria da unidade de emergência do HC. Mas o governo não enviou resposta. Nós perguntamos também sobre a lotação da unidade de emergência e a falta de leitos em outros hospitais da região. Também ficamos sem uma posição. Com relação à paciente Elisângela, que espera uma vaga de internação em Ribeirão Preto e está em Minas Gerais, nem Prefeitura e nem Governo Estadual deram prazo para essa paciente ser transferida. A Prefeitura de Ribeirão Preto disse apenas que está tomando as providências junto ao governo estadual e também ao Hospital de Minas Gerais.